Olá, aqui é o Vinícius Teles do Casal Partiu, eu tô aqui em Lisboa e eu queria comentar hoje sobre mais uma forma de você se hospedar pelo mundo gastando pouco. Nesse caso, eu vou falar especificamente sobre hostel ou como a gente chama no Brasil, albergue. O albergue é como se fosse uma espécie de hotel simplificado ou uma pensão, vamos dizer assim, mas é um lugar em que você tipicamente vai dividir um quarto com outras pessoas, então não é, por exemplo, como um hotel que você tem um quarto só pra você, nesse caso você tem um quarto que você divide com outras pessoas, e aí depende um pouco, cada albergue tem a sua característica, tem albergues que você pode até ficar num quarto só você e mais uma pessoa, tem outros que você fica num quarto com quatro, outros com dez e assim por diante. Mas o albergue tradicionalmente em vários lugares do mundo é uma opção bem barata de hospedagem. E eu particularmente acho que o albergue, além de uma boa opção de hospedagem, é uma opção barata, ele é também uma excelente opção, especialmente quando você está viajando sozinho, porque te dá a chance de conhecer outras pessoas com muita facilidade. Às vezes você vai acabar conhecendo as pessoas que estão dividindo o quarto com você, e isso criou oportunidades bem interessantes de interação. Um exemplo disso foi na minha própria viagem, no meu primeiro mochilão aqui pra Europa, em 1998, já faz bastante tempo, eu fui pra um primeiro albergue, que foi em Paris, e lá nesse albergue eu conheci, no quarto que eu estava, era um quarto de quatro pessoas, e eu conheci um rapaz português, muito gente boa, que me apresentou ao restante do grupo dele que estava hospedado também nesse albergue, e por conta de ser um grupo tão legal, a gente acabou viajando junto durante uma semana por vários países da Europa. Eu estava em princípio viajando sozinho, só que eu não fiquei sozinho nem algumas horas, porque assim que eu conheci esse grupo eu comecei a viajar junto deles. Então isso é um dos aspectos que eu acho que é mais legal no albergue, especialmente quando você está viajando sozinho. E se você está viajando com outras pessoas, aí de repente você tem que ver até que ponto vale a pena economicamente. Porque, por exemplo, às vezes se você está num casal, como é o meu caso hoje com a Pathy, o albergue muitas vezes não faz tanto sentido assim, porque quando você tem duas pessoas, no albergue você tipicamente não paga pelo quarto, que você paga por pessoa, às vezes quando você pega o preço de duas pessoas, já começa a dar um valor, às vezes mais próximo de um outro tipo de acomodação, como uma pensão mais simples, que você tem um quarto só para você, ou às vezes é um outro caso que eu vou falar mais à frente, que é um apartamento por temporada. Então aí já começa a ter uma decisão que economicamente você precisa ver até que ponto vale a pena. Mas em termos de conhecer outras pessoas, o albergue quase sempre é uma opção muito bacana. E uma outra coisa boa a respeito dos albergues ao redor do mundo é que eles já estão preparados para lidar com viajantes tipicamente, por exemplo, mochileiros ou que estão viajando com pouca grana. Então eles normalmente têm internet de graça com muita facilidade, normalmente têm uma lavanderia que você pode usar com um custo bastante baixo, normalmente eles têm uma cozinha comunitária que você também pode usar, e aí você compra coisa no supermercado, prepara a sua refeição ali. Então o albergue é uma ótima opção para quem quer economizar. E a variedade, a quantidade de albergues que tem ao redor do mundo é impressionante, especialmente aqui na Europa, então você acha em todas as cidades uma quantidade muito grande de albergues. Então é uma opção também de viajar barato. Então comparando com o que eu já tinha comentado antes, o que é o Couchsurfing. No Couchsurfing você não tem muito controle de onde você vai ficar, mas eventualmente você pode ficar de graça. Você também não tem muito controle sobre o conforto. Às vezes você pode ficar muito confortável, às vezes infelizmente não. No caso, subindo agora para uma situação em que você já paga alguma coisa, que é o caso do hostel, você naturalmente vai ter um custo, mas você tem um pouco mais de controle porque você pode decidir se o hostel vale a pena ou não, em função da quantidade de pessoas que ficam no quarto, em função dos comentários que eu vi do lugar e assim por diante. Sendo que no hostel tipicamente você vai usar um banheiro que é comunitário, então é algo a se levar em conta também, do ponto de vista de banheiro, tomar o seu banho e tal, não vai ser tão confortável, por exemplo, quanto, por exemplo, um hotel ou uma pensão que você tenha lá, um banheiro no quarto para você. Mas enfim, a relação custo-preço, custo-benefício, às vezes é bem interessante no caso do hostel. Então está aí mais uma opção para quem quer saber como é que pode viajar gastando pouco pelo mundo em termos de hospedagem. A primeira eu já tinha comentado antes, que é o Couchsurfing, para você não pagar nada, e em seguida subindo um pouco o valor, o hostel ou o albergue, que tem muitas opções pelo mundo e é uma excelente opção, especialmente se você estiver viajando sozinho e quiser conhecer outras pessoas.